Todos nós temos uma história. Desculpe-me, poucos têm uma segunda vida. Obrigado a Deus por essa segunda vida. Entendo também que, pelas mãos de vocês, hoje eu sou o chefe do Executivo. Posso ser o chefe do poder mais importante da República. Mas o homem do Brasil é Deus. Amém. Queremos, e é o nosso dever, parlamentares, produzir a felicidade. Hoje, nós conseguiremos, com lealdade, com ética, com religião, respeitando o próximo, votando de forma independente, ouvindo a sua consciência, tendo o seu entendimento sobre a matéria, nós revolucionaremos o Brasil. Repito, ninguém tem o que nós temos. Deus foi muito generoso para conosco. Para mim, o triplo. Além da segunda vida, uma família. a base da sociedade. No momento mais difícil da minha vida, eu só pedia que Deus não deixasse órfão para a minha filha de sete anos. O resto. Com amigos, com brasileiros de verdade e com Deus no coração, nós superaremos os obstáculos. A todos vocês, nesse momento, é motivo de honra de orgulho e de satisfação vê-los juntamente comigo, publicamente, aceitando Jesus nessa casa que estava carente da sua palavra. O Brasil mudou. Temos um governo, um presidente que é leal ao seu povo. que reconhece os seus militares e que acredita em Deus. Isso pode não ser muito, mas para nós é tudo. Juntos nos orgulharemos mais ainda do nosso querido Brasil. muito obrigado a todos vocês e Deus abençoe o nosso Brasil. E aí o 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 Obrigado.